Hoje vamos falar de dublagem. As dublagem é algo que se vê todos os dias, não é não? E principalmente nas transmissões televisas. E dublagem não é algo fácil de se fazer como parece. Exige muita dedicação e experiência do dublador. Mas uma dublagem não é algo feito de graça. Eu sei que estou falando óbvio, mas tem muita gente que acredita que dublagem é algo feito de graça. E por isso que eu estou aqui para falar que não, não é feito de graça. Vamos parar para pensar. Ninguém vai dar todo o seu trabalho duro para no final não ganhar nada em troca. Hoje em dia é mais fácil dublar do que antes. Porque antes os dubladores dublavam simultaneamente na mesma sala. E na dublagem não é diferente. Os dubladores dão tudo de si, atuando como se estivesse na pele do personagem. Como se estivesse vivenciando o momento. E tinha que ser tudo no seu tempo exato. Porque qualquer erro, haveria um grande processo para reorganizar tudo novamente. Hoje em dia é mais prático e simplista o dublador fazer seu trabalho de atuação no personagem. Porque se o dublador errar na cena, ele pode recomeçá-la. Agora você entende por que as dubladas são pagas? Eu creio que agora sim. Eu realmente acho incrível ver os dubladores em uma sala, dublando, falando em um microfone, lendo papel, que no caso é a tradução das falas. Mas como funciona um estúdio de dublagem? Bom, o trabalho é simples, mas exige o trabalho de gente de experiência no ofício. Eu tentarei explicar de forma breve, para não ficar muito complexo. Os clientes dos estúdios de dublagem, distribuidores de filmes e canais de televisões, enviam o programa que fizer ser dublado. O tradutor assiste ao vídeo e traduz o script para outro idioma. Depois de traduzido e revisado, o programa é dividido em anéis, roteiros em trechos de 20 segundos. Porque a partir dessa divisão, é possível separar as vozes dos personagens e saber qual será a participação de cada dublador. O dublador fica sabendo do texto no dia da gravação e cada profissional grava em média de 30 segundos por hora. E lembrando que para trabalhar como dublador, é preciso possuir um registro de ator. Contudo já gravado, o material é mixado pelo operador, que sincroniza as falas e ajusta o volume de áudio. O material pronto é revisado e gravado para o cliente. E a gravação pode ser em diferentes mídias, desde um DVD até uma fita de beta-cântico digital, que no caso são utilizadas em emissores de televisões. É um trabalho simples, mas ao mesmo tempo que exige de uns profissionais no ofício. Tradutor, revisor, diretor de dublagem, mixer e etc. Beleza, eles têm um monitor para eles dublarem e saber o tempo exato de suas falas para ficar mais fácil. Não é novidade para ninguém que a dublagem brasileira é reconhecida internacionalmente como uma das melhores do mundo. Não sei porquê, mas isso deu uma alegria do caralho. Mas assim como a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo, a dublagem brasileira também tem suas pérolas. E para ficar melhor o que eu vou falar, eu irei falar de dublagem de games. Sabemos que dublagem brasileira em jogos é algo bastante novo. Na verdade, já teve jogos dublados da época, mas não era com frequência como é hoje em dia. Como eu disse, é algo bastante novo ainda na dublagem brasileira. E uma das piores categorias para se dublar, de uma moda imensa, são games. Porque quando os dubladores vão dublar, eles não têm um monitor como é em animações e filmes. Eles dublam tudo em cima do áudio original. E lembrando que isso não é só no Brasil, é em todo mundo que se dubla em cima do áudio original. O cliente manda esses dublados dessa forma para não atrasar o lançamento do game. E como que o lançamento é mundial, terá que ter os idiomas para você selecionar. Agora que você já entendeu como são feitas as dublagens dos jogos, vamos falar finalmente de pérolas. E para isso vamos pegar alguns jogos que foram lançados no passado. E para isso vamos pegar a Battlefield Hardline. O Battlefield Hardline é... Você, uh, pode querer segurar essa arma, deputado. Antes de um desses garotos que o derrubar a você. Talvez você queira guardar essa arma, delegado. Antes que algum desses cavalheiros tome ela de você. Polícia! Não, não, não! Não, 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 não! Deixe-me ver suas mãos! 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 Polícia! Língua e se mexe! Coloca a mão pra cima onde eu posso a vela! Mãos ao alto! Mãos ao alto agora! Pra trás! Afaste-se também! Os ouvidos sangram. Além da voz do Roger ser de velho, ele tem uma voz fã e uma língua presa. E para piorar ainda dublou o protagonista, cara. Tantos personagens que ajudam para o Roger dublar, mas tinha que ser o protagonista. Olha a gritante diferença da voz do original para a do Roger. É cara, infelizmente a voz do protagonista vai ser essa pra sempre Ah, uma pena Killzone 3 me vicia nesse jogo Mas a dublagem Hummm É, de doenças, de fome Nos deixaram cicatrizes, nos enfa... Cara, parece que tem a voz de robô, mas Por mais que eu ache uma merda a dublagem Como eu disse, eu acabei me viciando no jogo E acabei me acostumando E agora, último das citações Naruto Ultimate Storm 4 Simplesmente uma bela bo... Mano, os efeitos sonoros são mais altos que as vozes Ficou uma desgraça a dublagem, dá uma olhada nisso, cara Vai nessa Pronto pro desafio Aquele idiota Eu não sei porque a dublagem tá esquisita assim Talvez porque o cachê foi baixo ou saiu esquisito mesmo Eu acho a dublagem de Naruto da hora, mano Não vou mentir, eu admito Mas fora essas pérolas Tem jogos dublados que são sensacionais Mas tem esses mongós que ficam reclamando da dublagem como se fosse algo fácil de se fazer Mais uma vez, dublagem de jogo não é fácil E o estúdio de dublagem faz algo bem feito quando o cliente paga um bom dinheiro Por exemplo, quando a dublagem e o jogo sai horrível, pode ser três fatores Primeiro, ou o cachê do cliente foi baixo Segundo, ou o material foi dublado em Miami E terceiro, ou a voz do dublador não combina com o personagem e acaba não articulando ela no momento certo das falas Eu me lembro que em 2001, foi dublado Max Payne para o Play 2 E saiu isso aqui Não, 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 não Mas podemos relevar aqui porque estamos falando de 2001 Dublagem de jogo nessa década de 2000 era algo raro Porque jogos dublados era algo bem raro Hoje em dia você encontra vários jogos dublados e era algo que muitos games aqui do Brasil queria E mano, tem dublagem brasileira aí Tanto faz ser de filmes, jogos e seriados Mas a verdade seja dita Tem dublagem brasileira que bate 10 a 10 nas dublagens originais O que me deixa bastante feliz é que somos referência internacionalmente Já que a dublagem brasileira Claro, não é uma das dublagens perfeitas, mas é uma área onde o Brasil se destaca bastante E como eu disse, dublagem não é algo fácil de se fazer Existe muito esforço dos atores em dublagem E como eu disse, claro que a dublagem brasileira pode dar um pequeno delise Mas creio que é normal Mas que a dublagem brasileira merece uma salva de palmas Isso é totalmente verdade E por fim pessoal, vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido até o fim E falou, 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 falou